Olá, moça, tudo bem? Como uma balinha pra me ajudar? Quantos que tá a balinha, moça? 2 reais Moça, deixa eu falar pra você Eu tô sem dinheiro E eu tô com fome, não sei se você pode me ajudar Sim, eu tô... Então, eu vendi algumas balas ali Eu tô com 5 reais aqui, será que ajuda? Ajuda, moça, ajuda Como é que é teu nome? Carol Mas não vai te atrapalhar não, né? Não, mas não vai Quantos que é a bala que você tá vendendo? 2 reais 2 reais, moça, mas vai me dar 5 É, o que eu consegui vender, pode ficar... Não vai te atrapalhar mesmo? Não, não Eu já passei por isso e sei como que é Tá bom Mas deixa eu falar pra você Eu tô gravando aqui, pra mim posso mostrar pros meus amigos? Pode, pode sim Porque é uma atitude muito bacana, entendeu? Sim Quantos anos você tem? 22 22? Tá na luta aí? Sim Você não liga de vender bala assim? Não, porque eu penso nas necessidades do meu filho, né? Primeiramente é ele, né? Eu penso nele Até inclusive a bolsinha que eu ando é dele, né? Então Eu olho e penso nele Verdade, moça Quantos anos ele tem? 2 anos 2 anos Não é fácil, né? Não Mas tá chorando por quê? Ah, porque é a luta, né? Aluguel pra pagar É... Coisa pra comprar A gente que é mãe que cria o filho sozinho É difícil, né? Não é fácil, né? Não Os outros ali de fora podem ver A gente é nova Acha assim Ah É zoeira É brincadeira Mas só Deus sabe, né? O dia a dia da gente A luta, né? Só Deus sabe O que é ver um filho pedir algo E a gente não tem pra dar Um filho olhar uma bolacha Olhar o amiguinho Comendo um doce Algo assim, sabe? E a gente não tem pra dar Só Deus sabe mesmo Tem muita gente assim Que vê Ergue vidro Na nossa cara Humilha Eu já fui muito humilhada Em farol Essas coisas, sabe? Chegou o nego Pegar e falar pra mim Vai trabalhar Vai procurar uma faxina Vai procurar um quintal pra carpir Sabe? E não sabe a luta que é, né? Entendeu? É difícil, sabe? E a única coisa Que eu consegui no momento É as balas Entendeu? É através disso Que eu tô conseguindo fazer O seu centro Pra casa do meu filho E pra mim Puxa vida, hein? Puxa vida Mas quem sabe, né, meu? Alguém não consiga ajudar você, né? Que hoje, infelizmente É um vídeo Entendeu? Eu tô gravando aqui Na verdade eu faço um vídeo De teste social, entendeu? E parabéns, tá? Pela sua atitude Obrigada Eu pra ver que você é uma menina Muito bacana Obrigada Muito bacana mesmo Que ama os filhos Sim Na verdade É tudo pra mim É sua vida, né? Minha vida Minha luz Pago aluguel Aí pago gente Pra ficar com ele Porque, sabe? Aí tem o que comer Tem leite Fralda Às vezes a criança Precisa de uma fruta Às vezes precisa de um medicamento É complicado, sabe? Não é fácil Não, é muito difícil E é isso, gente Vocês viram aí, ó A menina Na hora ela me ajudou, entendeu? Na hora ela já Disponibilizou Cinco reais pra mim Que se realmente Estivesse precisando Eu ia ajudar pra caramba Na verdade Você ajuda Porque as pessoas Se ajudam também, né? É, porque eu sou ajudada Entendeu? Por isso Porque eu sei a necessidade Do próximo, entendeu? Eu não sei O que é a dor da fome E a fome não espera Não espera mesmo Mas muito bacana mesmo Muito bacana Você que tá assistindo o vídeo Espero que esse vídeo Toque, né? Os corações duros, né? De pedra Que tem no mundo Que não pensa em ajudar o próximo Que as pessoas que menos tem As que mais ajudam Sabia? Verdade As que menos tem São os que mais ajudam Porque precisam de ajuda Então você falou A dor da fome Ela não espera Entendeu? E hoje, infelizmente Eu já ouvi Felizmente Ó, esse dinheiro aqui é seu Eu não tô precisando, tá? E hoje eu vou te ajudar Não é com muito Mas é de coração Tá bom? E vamos fazer o seguinte O que dá pra fazer Pra as pessoas que ajudarem Ah, eu deixo meu contato O meu endereço mesmo E as pessoas que realmente quiserem E se a gente deixar seu Pix, Tatiana? Pode ser Pode ser seu Pix? Que chave que é seu Pix? 15991-52598 Aí, gente, ó Tá na tela A chave Pix dela Se você sentir De ajudar Ela Tá? Pode ser qualquer valor Seu nome de coração Na verdade Sim Então é isso, gente Tá na tela A chave Pix dela Então, Du Tá no nome de quem? Caroline 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 é brilheira Então é isso, gente Ajude ela aí Você que sentir De ajudar ela Depois não fala nada Só manda o Pix lá E pronto Tá bom? E hoje eu vou estar deixando 100 reais pra você também Tá bom? Eu tenho certeza que muitas pessoas Que assistem o meu vídeo Vão querer te ajudar Entendeu? Sim Ó Vou deixar 100 reais com você Tá bom? Deus abençoe Ela tá te ajudando hoje aí Eu sei que não é muito Mas já ajuda, né? E você de casa também, gente Ajude ela Porque é uma menina guerreira Vocês viram aí Ela não pensou duas vezes Me ajudar Tá bom? Deus abençoe Amém Você também E é isso, gente Vocês viram a menina guerreira E tá todo dia nas ruas aí Vendendo as balas dela E não pensou duas vezes Me ajudar Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Deixa seu comentário Se inscreve no meu canal Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo